E aí galera, chegando com mais uma aventura e desta vez encontrei uma casa abandonada, até por sinal verde, a cor das montanhas. E aí tá. Há pouco eu cheguei ali em cima, quando eu tenho os aviários, aí o rapaz falou que podia então fazer um vídeo aí dessa casa que tá, parece que era dos pais dele ainda. E a casa ficou, como pode ver, no abandono aí. Mas o lugar aí é muito bonito. Aqui é o Zerasto, os animais que circulam por aí. Muito bacana essa casa, olha. E com o tempo, ela vai apodrecendo, tá aí na umidade, né. Olha quanta lama tem aí no chão. Fica mais desse lado aí. É. É verde a cor da natureza. Não sei quem era o dono, mas depois eu vou perguntar pro... pro vizinho aí quem era o dono da casa, hein. Muito bem bacana. Olha a visão ao redor, hein. Pois é. Muito verde ao redor. Aqui é uma lagoazinha. Sabe ter tubarão aí dentro. É, pode ser mesmo. Ou algum crocrodilo, dos outros. Que dá pra ter uma visão dos fundos da casa. Dá pra ver que ela foi construída há muitos anos. Depois eu vou perguntar pro... pro rapaz dali. Quantos anos dar até essa casa aí? Eu acho que uns 80, 90 anos. Meu avô... Pai da minha mãe tinha uma bem parecida com essa aí. E num lugar assim, ó. Com bastante... Com bastante... Verde. Verde. Bastante açuda, ao redor. Dá uma conferida mais de perto pra ver. Tem um... Peço um fogão aí também. É bacana mesmo o lugar. Aqui é coisa... Antigamente que o pessoal usava pra fazer vinho. Então aqui é o porão da casa. Lá... Lugar bacana, ó. No verão aí. Deve ser bem fresquinho. E pena a casa ficou... No abandono aqui. A galera que conhece esses postos aqui. É tipo sistémica, né? Isso aqui já foi... Feito tipo um... Um tanque. Aí tá mais uma vez a visão da... Do velho casarão. Diz o Teixeirinha. O velho casarão já tá quase... Tá pera. Pois é. Tempo passa, tempo voa. E as coisas... Ficam no abandono. Nossa, olha quanta lama tem aí. Ui. É perigoso se afundar aí. Muito perigoso mesmo. Passar por cima esse aqui, né? Aqui tem uma aliazinha. Dá uma olhada por aí, já que temo... Fazendo esse vídeo aí. O pessoal não dá bola pelas tralhas, porque... Na... Na minha casa onde eu morava... Na cidade de Lajado também... Eu colocava as coisas tudo no monte... Só sobrava o trilho... Pra mim passar. É isso aí, galera. Dá uma olhada por aqui. Então já temo aí. Vamos ver se... Minha lantana favorece um pouco. Tem que ter um fogão... Fogão a gás. Isso aí a pessoa gosta de ver coisas antigas. É não... Não sou de filmar coisas... De modelo novo. Porque isso a pessoa vê pra todo lado. Vai lá, galera. A visão pra lá de fora. Então... Pessoal que gosta de ver essas... Casas antigas... Tá aí. Aquelas mesinhas de TV antigas. Balcão de máquina. Época do CDS também, ó. Se eu já... Caio fora. Ninguém mais usa. Um europeu antigo. Esse chamado gavetório. Lindo bacãozinho. Aqui mais uma peça. Olha que bacana aí, galera. Isso tem uma história pra eu contar... De quadrinhos assim. Uma época... Há uns 20 anos atrás... Eu era vendedor de quadrinhos. Bem parecido com esse. Aqueles lá... Eu tinha uns... Desenho também bem parecido, ó. É... Eu ganhava muito dinheiro. Eu fabricava esses quadrinhos. E vendia... Por aí afora. Europeiro. Não é tão antigo, mas... Mas é da... Da muda mais... Passada, como diz o outro. Aqui mais uma peça. Também não tem nada. Não tem nada. Então é isso. Opa! O rapaz está aqui. Escuta. Quem era o dono dessa casa? Era o seu pai? Eu não tenho permissão pra entrar aqui dentro. Ah. Mas a gente vai fazendo esse vídeo. Então depois a gente vai agradecendo. E vamos partir pra outra vez. Aí, a gente vai ter...